DJ Jorginho, no toque da nave Quero ver quem tem E aí, QSP, pra mim ser o mais chave de São Paulo Tá no toque, tá no toque, tá no toque do boquete Mostra a ver milhares por hora De tira, de gira e moto, de bandida, é hornete ou meia alta E fim de semana, eu tô mais que maluco, sem cap nas periferias Loco de bold, bem acompanhado, só de jetterapia E se sombra com os coxa, hoje não tem brincadeira É só faloso que pro Zé calcado, tá doido de cabeça Mas ganho seu regulamento, em segunda a sexta-feira Canto de lombar e corte no grau da ladeira Canto de lombar e corte no grau da lá E se eu tô num peri de peão, é fuga Na Marconi, seu Toma Chavão É fuga Vila Adora é a minha criação E é fuga Se o Toma Chavão tá no Hebron Fuga As gatinhas gritam, acelera Os polícias gritando, derruba As gatinhas gritando, acelera Os polícias gritando, derruba E aí que esse pé, pra mim esse é o mais chave de São Paulo Tá no toque do foguete, mó chave a milhares por hora De tira, de gira e moto, de bandido, é ronete ou meio alta E fim de semana, tomas que maluco, sem cap nas periferias Loco de boldo e bem acompanhado, só de gente terapia E se sombra com os coxa, hoje não tem brincadeira É só faloso que pro Zé calcado, tá doido de cabeça Asga no regulamento, em segunda a sexta-feira Canto de lombada e corte no grau da ladeira Canto de lombada e corte no grau da lá Boi maiado, seu todo peão É fuga No som caro, seu Toma Chavão É fuga De rolê pra essa vila, fundão É fuga As gatinhas gritando, acelera Os polícias gritando, derruba Vila Bertina, seu todo peão É fuga Vila agora é a minha criação É fuga Suco, pira, aceitando, hebrão Fuga As gatinhas gritam, acelera Os polícias gritando, derruba As gatinhas gritando, acelera Os polícias gritando, derruba Os polícias gritando, acelera Os polícias gritando, acelera Obrigado.